Música Oi gente aqui é a Víscero, muito bem-vindo a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vou trazer vocês mais um minigame aqui no canal e dessa vez eu não estou sozinho Eu tô aqui com o Total Fala galera, eu tô aqui E com o Jean Fala Jean Eu tô aqui com o Kibe Ae, fala em me treino Pera, 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 por que que o Bibi tá pelada? Mano eu tô pelada porque eu acabei de tomar banho O Grande Kibe, que bom É sobre o cheiro Bibi, acho que tá o mesmo Você não tá muito cheiro assim não Bibi Nossa galera, sério Nossa, tô bem triste agora hein Ai Meu Deus, tá bom galera Então a gente vai entrar em uma partida e Nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida E mano, vocês estão bem? O que? Você pergunta se eu tô bem Bibi, olha pra mim Olha pra mim, vai, vai Meu Deus Bibi, posso falar uma coisa? Não, cala a boca Chora Você quer morrer? Vamos pro meio, vamos pro meio Você tá no seu time, mas você pensa que eu não posso te matar? Ah Ah Tô vazando galera Cuidado O marido mais corajoso que vá Minha mulher não rapaz Tchau Tchau Vim aqui, boxe agora só ficou eu total hein parceiro Total vai morrer também ó Ah, vou nada filho O cara é um item Pelo, vai CC pra alguma coisa e proteger a mulher Eu sou o melhor Me ajuda aqui Bibi Vai Tobi Nossa, o cara já morreu Meu Deus, o cara desapareceu O cara desapareceu, o cara não desapareceu Matei os dois Ó, ó o time verde ali total Meu Deus Bibi, toma cuidado Cê acha que a gente consegue? Fica um negócio aqui, ó Vamos no ombro, vem Total Vem Total, só vai no ombro Ombro, ombro, ombro Juro Alguém me bugou ali no ar WTF, não entendi Vai Total, cê morreu Nossa, GG, os caras ganharam Foi só uma só Ah, ali, véi A menina falou KKK, te buguei Total Foi o Keybox, foi o Keybox, culpa do Keybox Keybox, você não é um bom marido Fica aí, mexer com a minha mulher, rapaz Você não é um bom marido, Keybox O quê? Bibi O Total pelo menos sobreviveu por último Mas aí que tá, eu fui te proteger Porque eu sou o fiel escudeiro e ele não Ah, tá Ele tava ligando pra aviso Tu tava fazendo a ponte Então vamos entrar em outra partida, galera Beleza, galera, entramos aqui em outra partida E, gente, pelo amor, né Essa aqui a gente tem que ganhar, mano Não, 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 para Eu tô fazendo o canto do macho alfa Calma, calma, minha mulher Calma, Bibi Tudo tem... Bibi, é o seguinte, ó Canto do macho alfa Sai de perto desse medíocre aqui Sai daqui, ó Deixa a minha mulher em paz Deixa a minha mulher em paz Vem, Bibi, vem Vou proteger ela a qualquer custo, pessoal Vou ficar só atrás de cê Vai, Bibi Porque a Bibi é a mita nos caras Pra onde cê for, eu vou, hein Galera, galera, aqui pelo outro lado tem o cara fazendo ponte Tem o cara fazendo ponte Taca a flecha Taca a flecha Não consegui derrubar Errou Errou, hein Errou, exatamente Pera aí, pera aí Que cê tá... Aí, boa Cuidado, cuidado, cuidado Vai, vai, Bibi Bang, bang Demitivo sabe que tem você Sai, sai, sai Não, Deus, velho O bloco sumiu, moleque Cê é uma imprensação inútil Cê matou a minha esposa Cê matou a Bibi Deixa eu ver Ó, o Total morrendo já também Vamo ver quem que é o marido mais eficiente Ó, o Kibox já fez um kill, hein Chora pro Kib, hein, Total Ah, ele tá com saia de D, mano Lixo 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 Eu sou muito ruim no Team Skywars, galera Incrivelmente ruim Vai, Total Vamo ver se você faz uma kill que nem o Kibox Vai Tem dois aqui Dá pra você voltar aqui, ô, seu inútil Tem dois, tem dois ali embaixo Vai, Total Vai, Total Tuts, 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 Tuts Tô torcendo Vai, vai, vai Entra aqui, Kibox Vai, vai, quebra, só quebra Total tá eficiente agora, hein Ó, o Total matando um Sai, ó, ó, não E aqui foi pro Tchê Não, não Chora Nossa, que lixo Já tem gente Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Tomara que cê morra também O cara chegando aqui Kibox já fez duas kills, Total Chora pra ele Nossa, que raiva Kibox ia morrer Matei mais um? Não, foi o Total que matou Ah, esse aqui é o Mato Nossa, dois a dois, moleque Dois a dois Vamos ver quem é o marido mais eficiente do bagulho Eu preciso da minha espada Que cê roubou ela de mim, Total Eu tenho vários maridos, sabe Poker, Ítalo, Total Kibox 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 Geral Me dá minha espada, sério Olha, atrás, atrás, atrás Atrás Nossa Total foi Não, Total não foi, não Nossa, o Kibox matou Nossa, chora pra ele Chora pra ele, Total Nossa Nossa, mano Não, não, não Já era, Total Nossa, o Kibox Já Muito obrigado Meu Deus O Kibox é o marido eficiente, galera Eu sou o marido mais eficiente Porém, tem mais dois caras pra você matar, Kibox Quero ver se você é eficiente ao ponto de matar o jogo inteiro Kibox Oi Tá vendo essa ponte aqui, ó Sabe o retardado do seu ex-marido? Hã? Ele jogou minha espada fora, véi Kibox, Kibox, Kibox Kibox, Kibox Aqui, 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 aqui Eles tão aqui Por esse lado É só os dois? Só os dois Tem um porém também Boa O mais lindo também Nossa, boa Quase, Kibox Quase, quase O marido mais lindo também, né Caraca Tá eficiente, hein, Kibox Só que você acha que você não vai conseguir dar conta deles dois, não Vai atrapalhar ele? Acho que não, acho que não Nem ferrando Não vai, não vai matar os dois Nossa, se matar os dois, aí eu caso Aí eu caso Meu Deus Não, no caso, não Já foi, ó É, no caso, não Meu Deus, o cara vai matar o servidor inteiro mesmo Vamos na BGS, pessoal O cara vai Meu Deus, o cara matou o servidor inteiro, velho Eu sou mito Eu sou Zeus Não, nada a ver Cala a boca Chora pro Kibox, total Caraca, mano Foi épica demais essa partida O mundo dá a volta Hã? O mundo dá a volta E você chora? Esse é chora Você chora? Isso é choro, hein Isso é choro Caraca, mano Mas beleza, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Mano, eu peço desculpa Se, tipo, tem um barulhinho No fundo de chuva De trovão Porque tá chovendo Muito Aqui, entendeu? Tá, tipo, muito, muito Mano, aqui me deu um trovão Aqui também, velho Fez o seu Mano, tá chovendo demais, mano Demais, demais, demais Mas, bom, galera É o seguinte Eu tô tendo uma ideia aqui Eu tô tendo uma ideia É... Eu já tenho o quadro Segredos Segredos de escola Que eu faço com qualquer participante E conto um segredo Alguma coisa que teve na escola E eu posso criar Esse quadro aqui também Que é Briga de marido Alguma coisa assim, tá ligado? Que aí vai sempre O keybox total Vocês escolham aí Que, pra quem não sabe A partir desses dias aí Vai ter vídeo Todos os dias De seis horas De minigames De servidor De caça obisí De Andy Lucky Games Boa tarde as tois Então a gente pode formar Vários quadros Dos minigames, beleza? Um deles já é O segredo de escola E o segundo pode ser esse Briga de marido Alguma coisa assim, beleza? Eu sou o melhor marido Eu sou mais gato Sou mais gato Nossa, ele tá se achando aí pessoal Lembrando É o seguinte, ó Deixa nos comentários Quem é o melhor marido Que eu vou ler os comentários Isso né, galera Aí eu Óbvio Tá bom A gente vai ver então Ao longo da série Se vocês quiserem, beleza? Então deixa nos comentários Se vocês querem essa série E também deixa aí nos comentários Qual que é o melhor marido Por enquanto, beleza? É isso aí Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Beijão pra vocês Ah, lembrando No canal total E do que box Só tá na descrição Um beijão pra vocês E Falou Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto